Olá, pessoal! Olá, pessoal! Bom dia! Então, estamos hoje aqui na loja Berlanda, uma das nossas parceiras aí com a Tapaware, né? Meu grupo inspiração, Tapaware. Então, estamos aqui na loja Berlanda com essa parceria. A gente vem há alguns meses já fazendo alguns sorteios para os clientes que compraram na loja Berlanda, tá? E também vamos fazer o sorteio para os funcionários, que são merecedores também, tá bom? Vamos chamar aqui o Arlei para dar as boas minhas aqui da loja Berlanda. Bom dia a todos! Feliz pela parceria aí com o Tapaware, que vai vir. Seja bem-vindo para quem ganhar, seja merecedor. E com certeza vai ter muita utilidade em casa, né? É um produto que você utiliza dia a dia e feliz por participar e que venha novas ofertas, então. Isso aí! Obrigado, Arlei! Então, gente, Tapaware é um produto livre de bisfenol A, que é uma toxina cancerígena, tá? Então, ele é 100% livre de BPA, tá bom? Os produtos, eles têm de 2 a 10 anos de garantia, tá? Contra defeito de fabricação. Então, é um produto incrível. Uma linha bem ampla para freezer, micro-ondas, armazenagem. Então, é uma linha bem completa aí para ajudar no dia a dia, né? E também evitar o desperdício dos nossos alimentos, tá bom? Então, vamos lá para o sorteio. Vamos chamar a colaboradora aqui, que vai nos ajudar aqui no sorteio, tá bom? Lembrando, ela pode pegar o nome dela também, tá? Então, que ela também está participando, tá? Então, vamos ver para quem que está a sorte aí para o nosso sorteio, tá bom? Então, esse é o primeiro que a gente vai fazer. Para quem comprou na loja Berlanda, esse kit maravilhoso aqui. Um kit muito legal, a gente fez bem diversificado, tá? Tem linha micro-ondas, tem linha geladeira, armazenagem, preparo, garrafa para pôr o leite, pôr a água, iogurte, o suco. Então, bem legal aí, tá? Então, vamos ver quem está hoje. Ajuda nós, Ana, então? Vamos chamar aqui, então. Ela que nos ajudou aí desde o início, então. Vamos fazer o sorteio? Já. Vamos ver quem que vai... Quem que vai ganhar esse lindo kit aí, então? Vamos ver, vamos ver. Mexe bem. Mexe bem. Quem será? Quem será? Quem vai levar esse lindo kit Itapaué, então, gente? Mariela Santos, final 18-79. Então, essa Felizard, aí a gente vai ligar para ela logo em seguida, tá? Então, vai levar esse lindo kit Itapaué aqui, tá? Vamos deixar aqui. E também, a gente não poderia deixar de fazer um sorteio para os colaboradores, tá? A gente vai sortear, então, essa garrafa Eco Tupper, 1 litro. E também, essa Basic Line, de 2.5 litros, tá? Então, vamos lá, vamos ver quem que vai ser. Como que está a expectativa, Ana? Ai, é pra mim, né? A gente mandou ela, né? É o Andri. Andri. É o Andri, gente? Vamos ver. Quem será os colaboradores? Quem vai ganhar? Vamos ver o primeiro, então, a... Ana, o primeiro é a Eco Tupper ou... O... 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 O Eco Tupper ou... Vamos ver Marcos. O Marcos, ele veio só durante a semana. É o menor pra dias. É o menor pra dias. Marcos, então... O Marcos levou a... Essa... Essa Andri. Isso. Então, o Marcos... Ele não está hoje na loja, tá? Então, ele vai levar... Essa Basic Line. E vamos ver quem será o próximo Felizargo ou a Felizargo. Então, agora, Eco Tupper. Vamos ver... Deixa eu ver se eu lembro que ele é. Rodney. Rodney. Quem é o Rodney? O Danidão. Então, o Rodney. Cadê o Rodney? Tá atendendo, ó? Então, o Rodney ali vai levar a Eco Tupper, então. Tá? Deu um litro. Não pode estar aqui. Ele está em atendimento agora. Tá bom? Então, Andri. Quero agradecer a vocês pelo apoio que deram pra nós aí, tá? E a gente vai fazer mais parcerias. Se vocês aí também saem... A gente tá aí junto... A gente vai agradecer a vocês, né? É uma parceria muito boa. Obrigado. Obrigada. Então, gente, muito obrigado. Então, vocês que... Que nos acompanham aí, que são do Chapecó, região. Que cheguem até a Berlanda, aqui no centro de Chapecó. O coração do Chapecó, né? Berlanda do centro aqui. Então, venham ver as promoções e fazer a compra pra renovar a sua casa aí também, tá bom? Renovar com o Tupperware e com a linha de móveis e eletrodomésticos também, tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado e até mais. Tupperware e com a linha de móveis, tá bom? Tchau! Tchau! Tchau!